Música Bem-vindo a mais um Voz da Assembleia de Deus, direto da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, em plena floresta amazônica, nós podemos ter uma torre da Boas Novas, essa rede de comunicação que há 20 anos transmite Jesus. Você vai ficando aí com um abraço do pastor Samuel Câmara, você pastor, você líder, você que ama a igreja Assembleia de Deus no Brasil, tá bom? E no Voz da Assembleia de Deus de hoje nós vamos ficar com o aniversário de 87 anos do coral da igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, uma grande festa espiritual. Também você vai conhecer alguns municípios aqui do estado do Amazonas, você vai conhecer a igreja Assembleia de Deus em Nova Olinda, em Tapauá, você vai conhecer a igreja Assembleia de Deus em Beruri, e também uma mensagem poderosa do pastor presidente da igreja Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Jonatas Câmara. Fique ligado, receba a bênção de Deus. E para começar a Voz da Assembleia de Deus de hoje, nós vamos cantar, vamos celebrar, vamos adorar o nome do Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Censará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouviste-a o canto dos remidos do Senhor. Ó que doce está com Cristo, escutando a sua voz. Censará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, E ouviste-a o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus, Cristo é meu guia, vou caminho e me trilhar. Censará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, E ouviste-a o canto dos remidos do Senhor. Censará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, E ouviste-a o canto dos remidos do Senhor. Censará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, E ouviste-a o canto dos remidos do Senhor. Censará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, E ouviste-a o canto dos remidos do Senhor. Censará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, E ouviste-a o canto dos remidos do Senhor. Porque isso faz bem para a alma e nos eleva a presença do Pai, tá bom? Quero convidar você a fazer parte de uma grande festa. Estou falando de 87 anos do coral da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. A Igreja Mãe, que festa abençoada! Na abertura da programação no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém, O coral se apresentou com toda elegância. Era o aniversariante da noite com 87 anos louvando a Deus. No culto de celebração por mais um ano do coral geral da Igreja Mãe, Um vídeo mostrou um pequeno histórico do grupo. O próprio pastor Samuel Mistro foi que, na verdade, Ele consagrou o coral das Assembleias de Deus em Belém. E aí ela se confunde com a história, Porque a nossa igreja, ela é movida pelo louvor. É no grande coral que nós vamos subir. Maestro Filinésio, há 47 anos à frente do coral, Falou sobre o envolvimento com a música. Sinto bem porque foi um ministério que Deus me deu. E eu não comecei aqui. E quando eu vim pra cá, em 65, Eu era regente do coral da Assembleia de Embragança. Atualmente o grupo é formado por 150 vozes. Aqui tem gente de toda a idade comprometida com a adoração. É muito gratificante pra nós sermos de Deus, né? Participar do coral, né? E eu participo 10 anos. E estou feliz e alegre porque eu gosto muito. Deus tem chamado cada um de nós coristas para trabalhar nessa área do louvor, Onde o louvor, ele vem refrigerar a alma do mais mil pecador. Quem está de fora do coral também canta. Afinal, a música envolve toda a igreja. O louvor liberta, o louvor é uma exaltação, é adoração a Deus. Então, pra mim, não tem como não se sentir feliz. Durante o culto, uma pausa para homenagear o pastor Samuel Câmara, Que também faz aniversário em outubro. Teve vídeo, abraço das crianças, da liderança do Tempo Central, Apresentação do coral Boas Novas e os parabéns. Pastor Samuel agradeceu a homenagem, Parabenizou o coral pelos 87 anos, E expressou o amor que tem pelo grupo. Foi uma noite de celebração e louvor. Música Glória a Deus pela Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, A Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil. Um abraço forte a cada componente deste grande coral, Que tem uma história maravilhosa, uma história bonita, Uma história de um são poder e glória, tá bom? Quero convidar você agora a viajar conosco, E conhecer um pouco de cada município do estado do Amazonas, E desta vez você vai ficar com a Igreja Assembleia de Deus em Nova Olinda. Um trabalho realizado nos presídios, pregando, anunciando, Falando do amor de Deus para uma multidão que está sedenta pela palavra do Senhor. Nova Olinda do Norte é um município do interior do Amazonas, E contém mais de 33 mil habitantes. Aqui, mais de 3.300 pessoas já confessaram a Jesus Cristo, E quase 2 mil pertencem à Igreja Assembleia de Deus, Que vem desempenhando um belo trabalho de evangelismo no presídio da cidade. Há mais de dois anos, eles realizam cultos durante toda a semana, Com muito louvor e ministrações abençoadas, Onde os presidiários são evangelizados, Confortados e fortalecidos pela palavra de Deus. Maravilha, são umas bênçãos. Muitas vezes a gente está com o coração abalado, No fato de a gente estar em cárcere, né? Aí, através do culto, Deus vem trazendo suas bênçãos, Alegria em nossos corações, E a gente vai tendo forças para lutar e vencer os obstáculos. Fico muito feliz e me traz uma esperança muito grande, Cada vez que a gente ouve a palavra do Senhor, Sinto um alivio muito grande para minha alma, E creio que todos meus irmãos de dentro que participam desse culto, Fico muito feliz também por isso. O trabalho realizado no presídio, Alegra os familiares que passam a acreditar ainda mais Na mudança de vida de seus entes queridos. Olha, é muito bom, graças a Deus, né? Que tem as pessoas disponíveis para trazer a palavra do Senhor Para eles aqui, que precisam para ele, principalmente Que ele já aceitou Jesus, já é batizado em água, né? Mas, por ser jovem ou influência, deixou a igreja, né? E fez coisas erradas E nós estamos aguardando aí a libertação dele, né? Mas é muito bom, graças a Deus, Deus tem enviado sempre as pessoas para vir pregar a palavra do Senhor, Para eles que é a coisa principal na nossa vida, né? Amar o próximo como a si mesmo, É o mandamento que esses irmãos têm se preocupado em cumprir, Levando a palavra de Deus àqueles que necessitam. A alegria que eu sinto em realizar esse trabalho, Para mim já é uma gratificação, né? Para mim vê-los aqui, ouvindo a palavra de Deus, Recebendo a palavra de Deus do Longado, Isso para mim já é uma gratificação, Sem falar das bênçãos que o Senhor tem enviado, né? Para nos abençoar como benefícios, E também como compensação do que nós fazemos para Ele. Essa é a palavra de Deus, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estou aqui com os irmãos, Eu creio também que por esses dias eu estou liberto também, Graças a Deus, porque eu sempre estou orando, né? E agradecendo a Deus também. Que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante do chão Perda o seu amor Restito Deixando a cidade de Nova Olinda com um belo trabalho realizado Para a glória do nome de Jesus Nós vamos visitar agora o município Vamos visitar a cidade de Itapauá Com o objetivo de fortalecer e consolidar A liderança ministerial de dirigentes e pastores Que servem ao Senhor No interior do Amazonas, na região do Purus A Igreja Assembleia de Deus no município de Itapauá Realizou o terceiro encontro de obreiros do Purus 2 O evento contou com muitos visitantes e caravanas de outros municípios Dentre elas destacamos a comitiva de Manaus Que veio representando o presidente da igreja Pastor Jonatas Câmara Liderada pelo primeiro secretário da convenção Pastor Paulo Castro E uma equipe da TV Boas Novas Que veio com a missão de mostrar para o Brasil O que Deus está fazendo em Itapauá Durante os três dias de evento Deus usou de forma poderosa Seus ministros do evangelho Para impactar a igreja em Itapauá A gente vê que Deus tem feito coisas grandes De nos reunir De conhecer pessoas O que Deus está fazendo aqui em Itapauá É algo sobrenatural Deus está salvando Essa semana nós tivemos mais de 100 jovens tirados das drogas É um trabalho excepcional da igreja em Itapauá O evento contou ainda com a presença de autoridades do município de Itapauá O terceiro encontro de obelho que se realiza em Itapauá É sempre desse jeito Com várias pessoas indo do interior Os pastores vêm para cá para participar do evento Estudo pela manhã A igreja é sempre lotada E nós como parlamentar e também apresentantes da igreja A nossa torcida é para que melhore cada ano A Assembleia de Deus em Itapauá Ela tem trabalhado muito Tem aumentado Nós estamos com 70% de evangelho na cidade de Itapauá Graças a Deus encerramos aqui em Itapauá Um grande evento dessa igreja Uma grande mobilização Um momento de um clima espiritual De um fervor tão grande E de capacitação para essa liderança Cerca de 2 mil pessoas estiveram presentes No terceiro encontro de obreiros do Curuso 2 Unção de Deus e Renovo Espiritual Marcaram o evento que foi realizado No templo central da Igreja Evangelha de Deus Em município de Itapauá Você viu o grande mover de Deus O que Deus fez aqui no encerramento dessa grande festa O povo agora volta para o interior Para as comunidades, para as áreas incendiadas Com certeza vão voltar abençoados Cheio da graça do Senhor Na unção de Deus Para dar continuidade O trabalho do Senhor nos seus campos de trabalho Glória a Deus pela Igreja em Itapauá Um abraço forte ao pastor A toda a liderança Esse povo forte e animado A Igreja Assembleia de Deus No Amazonas Sempre uma perto de você Eu quero também mostrar para você Como está reagindo A obra do Senhor Jesus Ali em Beruri Uma igreja abençoada Uma igreja forte A Assembleia de Deus Na cidade de Beruri Tem também feito a diferença Tem anunciado o Evangelho de Cristo Que é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê O município de Beruri Está localizado na região do Purus Distante 172 km de Manaus Em linha reta Para chegar de barco A viagem dura em torno de 18 horas Ou cerca de 3 horas Se for por estrada Até Manacapuru E de lá pegar uma lancha Beruri possui cerca de 16 mil habitantes A economia do município Jura em torno principalmente Do funcionalismo público Da pesca E também do comércio E é aqui nesse município Que a Igreja Assembleia de Deus No Amazonas Tem semeado boas novas de salvação Há mais de 60 anos O pastor Jário Borges Preside a igreja há 6 anos Atualmente são 5 congregações Na cidade E 27 no interior de Beruri No total são 16 pastores E quase 4 mil membros e congregados Passeando pela cidade Percebemos ruas esburacadas Sem asfalto e com muita poeira Em meio ao descaso do poder público O que se destaca É uma igreja forte, imponente e unida Os templos estão localizados Em lugares estratégicos São climatizados Confortáveis E muito bonitos Como é o caso desse aqui Representando a área 3 da igreja A gente está muito grato a Deus irmã Pelo que Deus tem feito por nós aqui E como Deus tem dado condições Para essa construção aqui E aí toda glória e ansiedade Em nome de Jesus né Continuando nosso passeio por Beruri Chegamos ao templo central da igreja Localizado no centro Próximo a orla do rio Uma congregação linda Construída em padrões arquitetônicos Bem modernos A paz do senhor Seja bem vindo a Boas Novas É verdade que essa Foi a primeira congregação Da Assembleia de Deus aqui em Beruri? Isso Primeira congregação Do município né Congregação histórica né Desta cidade É uma faixa de 50 anos Vamos fazer né Inclusive ano que vem É o aniversário da igreja Assembleia de Deus né No município Dentre todos os templos O que mais chama a atenção é este Conhecido como Canaã Com capacidade para mil pessoas sentadas Localizado num grande terreno de esquina A obra deve ser concluída em 2014 Mas já chama a atenção E já se tornou ponto de referência na cidade Nós começamos essa obra no ano de 2008 Mais ou menos no mês de março de 2008 Então já estamos aí em 2013 E a nossa intenção é inaugurar o Canaã Nosso templo aqui em Beruri Em outubro de 2014 No interior de Beruri A obra de Deus também é feita com amor e dedicação Mas os desafios são grandes Principalmente pela distância e a dificuldade no acesso Para visitar todo o campo no interior O pastor Jairo leva 15 dias de viagem de barco De barco só 15 dias dá de fazer Essa é a Assembleia de Deus no Amazonas Sempre perto de você Onde estiverem pessoas precisando de salvação Independente da situação financeira A vida social e cultural do povo A Ia Adan estará cumprindo a ordenança divina De pregar o evangelho a toda criatura Glória a Deus aqui no Amazonas Cada igreja, cada município é um grande desafio Mas nós louvamos a Deus porque tem nos dado a vitória Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então um abraço a todos os pastores Todos os evangelistas Todos os missionários Todos os que escrevem esta bela história Da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas Foi 20 anos que eu passei com meu marido E aí ele resolveu sair de casa Quando ele resolveu sair de casa Eu fiquei muito para baixo Porque em 20 anos não é 20 dias E eu fiquei muito inesperada E eu pensei sem me resta agora De tirar minha vida Eu levantei a televisão Eu liguei a televisão À 47, à pastora Raquel E aí ela falou assim Irmã, esse ferrolho velho enfermejado Tu tem que jogar no máximo Tu tem que procurar agora uma vida nova E aquilo me fortaleceu muito E isso é para mim E desde esse dia eu comecei a assistir A televisão E aí eu liguei para lá Que eu queria ser uma semeadora E rapidamente eles me atenderam E graças a Deus eu comecei a semear E desde esse dia para cá Só benção E mudou nossa vez depois que a senhora Fornou semeadora da Bormão Ah, pastor, mudou muita coisa No primeiro lugar, né Eu saí assim Do fundo do poço Eu saí Graças a Deus eu tenho sido fiel Todo mês eu pago Meu carnetinho, meu boletim Já estava terminando Eu tenho que pedir outro Em nome de Jesus E isso tem sido uma benção na minha vida Pelo menos tem me dado força Para me vencer as simulações Porque só Deus para a minha vida Quero agradecer o pastor Samuel A pastora Rebeca A pastora Raquel Todas as pastoras Elas têm me dado assim muita força Aí parou um carro aqui na frente Saiu aquele monstro Saiu aquela senhora E eu fiquei olhando Senhor, quem é esse pessoal? O que mais Me 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 emocionou Foi que o pastor Carlos Não quis saber quem era a Olga Se eu era o que? Se eu era uma pessoa Afastada Me deu a mão A sua esposa Conversou comigo Não quis saber quem era Com a ajuda dele e de Deus Hoje eu voltei para a igreja Estou na Guardaola Estou muito feliz Você é maravilhoso, pai Não tenho palavras Não tenho palavras Para te agradecer, meu amor Obrigada Obrigada por tudo que tu tem feito, pai Na minha vida e na vida da minha família Por ter me dado força Para vencer todas as figuras Para te agradecer todas as figuras Várias Tu abençoe Por ter me dado Para te agradecer Se você fornecer Se você fornecer E você fornecer Você vai ficar agora com a mensagem profética, com a mensagem poderosa do coração de Deus para o seu coração através do nosso pastor presidente, pastor Jônatas Câmara. Irmãos, foi pedido para eu trazer uma palavra bíblica sobre a presença da igreja e como a igreja ela pode marcar presença para exercer influência na sociedade para levar ao caminho que é Cristo que leva a Deus e que garante a salvação do homem. Quantos querem amar cordialmente, serem cordiais, cavalheiros, amigos, sinceros, aleluia, suaves, tênus, ternos e querem que isso esteja dentro de nós, esteja na imprânia, inseparável do nosso código, do nosso DNA, dê glória a Deus, dê um sorriso, solte a Bíblia, dê um aplauso a Jesus e diga eu quero isso para a minha vida, aleluia. Quantos aqui são mancebos, mas quando forem velhos, querem ser velhos, cheios de sonho e animados, levante a mão e dê uma espalmada na mão da pessoa e diga glória a Deus para sempre. Então eu profetizo, aleluia, eu profetizo aqui meu irmão e minha irmã, estenda sua mão para cá, a mão esquerda para receber essa profecia e a mão direita para dizer que é verdade. Aleluia! E tem mais o seguinte, pastores, diz que os mancebos terão visões, ter visão é enxergar, é planejar, é perceber, é clarear, é formar estratégias, é ir à frente, é ir adiante, isso é ter visão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então aponte para cá, se você crê que a igreja está a caminho de ter servos do Senhor em todos esses lugares, diga comigo agora, ao Cordeiro, bem forte ao Cordeiro, que foi morto, que foi morto, mas reviveu, seja dada o poder e poder é governo administrativo e privado, diga isso, administrativo e privado, judiciário é domínio público e privado, seja dada a riqueza, diga riqueza, riqueza são bens, repita, bens, economia e finanças, empreendimentos, negócios e investimentos, os que recebem e dão ao Cordeiro, aplaudo a ele no nome do Senhor Jesus, ao Cordeiro, que foi morto e reviveu, é dado, erga as mãos, a direita para afirmar e a esquerda para receber para você essa promessa, é dado sabedoria, diga sabedoria, educação, ciência, cultura, informação, formação, consolidação e discipulado, os que recebem, passe a mão, traga para o peito e diga glória a Deus, ao Cordeiro, que foi morto, é dado também, diga forte comigo, força, mais forte, força, mais forte, força, mais forte, força e por força, repita, por força, se entenda, se entenda, família, santidade, honra, fidelidade, integridade, moral e dignidade, os que recebem, puxem para o coração e aplaudam ao Senhor nesta hora, aleluia, levante a mão direita, levante a mão direita, para afirmar, para profetizar e a esquerda para receber, ao Cordeiro, que foi morto e reviveu e está vivo, seja dada também, honra, diga comigo honra, honra, honra e diga por honra, se entenda, se entenda, mídias, comunicação, tecnologia, informação, formação, limpeza, exaltação, glória ao nome do Senhor, quantos aplaudem e recebem isso aqui também, ao Cordeiro, repita comigo, com as mãos levantadas, ao Cordeiro, diga ao Cordeiro, que foi morto e ressuscitou e está vivo, seja dada também, a glória, por glória, se entenda, artes, artes, entretenimento, design, desenho, artes, todo tipo de artes, todo tipo de lazer saudável e o reconhecimento e a notoriedade, quantos querem dar glória ao Cordeiro, aplaudam o Senhor nesta hora e por fim, mais uma vez a mão levantada e se você concorda em dar ao Cordeiro tudo isso e ser um agente para levar isso ao Cordeiro, nos segmentos sociais, quando terminar de ler isso aqui, você vai dar um pulo da sua cadeira, só quando terminar, dar um pulo, dar um brado e uma espalmada no teu irmão e diga, eu sou um agente disso aqui para o Cordeiro, levante a mão aqui à direita e à esquerda e diga, ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou, seja dada ações de graças através da igreja, da religião, da adoração, do louvor, da bem-aventurança, da evangelização, do discipulado, do chamado, da preparação, do envio a Jerusalém, a Judeia, a São Maria, aos confins da terra e a todas as etnias, quantos dão ao Cordeiro, é hora agora, dê um salto de júbilo, glorifica ele e vire ao irmão agora, aplauda se você puder, mas depois diga o irmão, vire para o irmão e diga, você irmão, é um discípulo, é um agente de transformação, agente do reino, e você é como flecha nas mãos do valente, o valente é Jesus, é o Cordeiro e hoje ele está te colocando no arco da palavra e no alvo da missão e ele vai te atirar no alvo que ele quer, glória ao nome do Senhor Jesus, para sempre, amém, amém e amém. Glória a Deus, né? Que mensagem poderosa, que ela possa ter edificado o seu coração e que você possa estar dizendo, Senhor, está aqui a minha vida diante da tua presença, para ser moldado pela tua palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, estamos chegando ao final do Voz da Assembleia de Deus, Pastor Samuel Câmara manda um abraço a você, telespectador, a você, semeador da Boas Novas, você pode ainda pegar o seu telefone e ligar para 0 operadora 21 21 12 6300, torne-se um guerreiro, torne-se um semeador da Boas Novas, faça parte dessa história de conquista, tá bom? Até a próxima, para a glória de Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto